5 itens de super heróis Ei, fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico E hoje... Hoje pessoal temos aqui 5 brinquedos de super heróis Dos mais legais que eu consegui encontrar Estão todos dentro dessa caixa aqui O super herói tá na moda, a gente sabe disso Tem Deadpool, tem Avengers, tem tudo Tem, tem, tem... Tem um monte de super herói aí Então eu decidi comprar várias coisinhas aqui Pra gente poder brincar hoje E... E sério pessoal Eu tô louco pra que vocês vejam o que tem aqui Acho que vocês vão pirar, assim como eu tô pirando já Mas antes de começar pessoal, gostaria que vocês Colocassem nos comentários qual é o seu Super herói favorito, comenta aí junto com Hashtag somial porque eu vou adorar ver a Resposta de vocês e vou dar coraçãozinho Nos meus heróis favoritos, então Vamos começar, se inscreve aí e bora E o primeiro item de super herói É... Pessoal Temos aqui outra caixa dentro Dessa caixa, vamos descobrir o que é Pior que nem eu sei Ai meu Deus, eu não tenho força de super herói pra abrir Essas caixas, é difícil Eu devia ter o super poder de abrir caixas Porque... Meu Deus do céu Como eu abro caixa nesse canal E como eu tenho dificuldade pra abrir Opa, opa, opa Olha pra isso Mano do céu, isso aqui é o Bracelete do Homem de Ferro que atira É, vamos colocar aqui É, é, é É, agora sai né Saiu, beleza, então olha só Uh, 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 uh Estourei meu dente, cara Ai, 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 essa doeu Ok pessoal, aqui tá o Bracelete do Homem de Ferro E é assim ó, olha que maneiro Você coloca a mão aqui E... Ah, que massa E agora eu tenho o Bracelete do Tony Stark Esses dois porta-misseis aqui É pra tirar e colocar aqui E agora... Uou Você carrega E... Atira Desculpa, Rafael Ele atira os dois ao mesmo tempo Sim, ele atira os dois ao mesmo tempo porque É o Tony Stark meu, Homem de Ferro meu Ele não tem, não tem como ganhar isso aqui Vamos lá de novo, vamos ver se isso aqui tem uma mira boa Mas tem uma coisa que eu gostaria de dizer Eu sou o Homem de Ferro Tá, isso aqui funciona muito bem, é bem bacana Mas será que é bom o suficiente pra gente conseguir fazer um tiro a alvo? Vamos descobrir Ok, vamos lá fazer uma clássica torrezinha vermelha Pra gente destruir com o nosso Bracelete do Homem de Ferro Tá tudo torto, tudo torto, vamos lá Ok, tô mirando certinho, vamos ver se vai em 3 2 Uou Ele vai mal longe mas ele pegou um efeito Passou raspando no copo Droga Não derrubou, cara Tá fraco o Homem de Ferro, não comeu feijão O Iron Man não tomou Nescau Vai Que porcaria Agora sim Agora sim Cara, já pensou que massa seu Homem de Ferro Você chega simplesmente voando Aperta aqui, carrega E... Atira tudo podre Agora sim É, maneirinho, maneirinho Eu acho que o que mais me impressiona não é nem dar os tirinhos E sim brincar com a armadura Isso aqui é muito massa meu Eu poderia ficar um dia inteiro fazendo isso Dá maior poder meu Hummm Tá, agora não tem essa Eu vou construir a maior torre que eu conseguir aqui Porque esse Iron Man aqui vai ter que destruir essa torre Olha aqui, essa aqui é a torre do Stark Vamos derrubar a torre Ah Ah Eeeeeee E o próximo brinquedo de super herói é Mano Uma máscara do Deadpool Caraca, sim Por que não? Eu amo o Deadpool Não acredito que veio logo a máscara do Deadpool mano Olha isso E é de excelente qualidade cara Meu Deus Quero nem saber Vamos vestir Vamos ser o Deadpool Três Dois E aí, tô parecido? Muito legal Tô igual E ainda tem aquela coisa em cima Aquele toquinho né Aquele cortezinho Bom, vocês sabem o Homem Aranha Pois é, ele foi picado por uma aranha radioativa Já eu Eu fui picado por um ninja radioativo Mentira Essa não é a minha história Mas eu Sou o Deadpool Nossa Você sabe que o Deadpool é super zoeiro né pessoal Então quando eu visto a máscara do Deadpool Eu quero ser zoeiro Deadpool Sabe que Deadpool também consegue Usar as armas dos outros né meu Desculpa Rafael Eu sou o Deadpool Tô brincando cara, desculpa Eu não tenho motivos Pra ser um idiota Só porque eu tô usando a máscara do Deadpool Eu amei essa máscara Eu vou usar ela Pra dormir Mentira Nem vou Dá até pra fazer um fantoche de mão Tipo Olá Deadpool, tudo bem? Eu sou o Deadpool Ele me ofendeu Curti Curti muito Até gostaria de ficar usando até o resto do vídeo Mas é meio difícil de respirar E meio difícil de falar também Então vou deixar aqui do ladinho Porque eu vou usar quando eu me sentir zoeiro E o próximo item de super herói É... Qual? Spider-Man, Spider-Man Mano do céu É um boneco do Homem-Aranha É um boneco legal do Homem-Aranha E ainda por cima é a roupa armorizada do Homem-Aranha Adorei Vamos abrir isso aqui É Abriu aqui o Spider-Man Spider-Man abriu Ibi Pronto Lá Com muita calma nessa hora É muito maneiro meu Que massa Que massa Que massa Eu amo essa versão do Spider-Man cara Meu Deus Ele tá até com os dedinho Fazendo hardcore Só uma coisa que eu não entendi Ele tem um buraco aqui nas costas E não tem nada pra preencher isso aqui Será que veio certo? Parece que faltou uma peça aqui no pacote Mas não tem problema Eu tenho agora Um Homem-Aranha Olha só que maneiro Ele faz assim ó Era uma vez Peter Parker E ele estava andando nas ruas de Nova York Até que ele ouviu Socorro Meu Deus O meu sentido aranha está detectando a presença de perigo Eu vou ajudar Até que Homem-Aranha chegou na cena do crime Socorro Homem-Aranha Esse cara aqui Tá querendo me matar Ah Eu vou matar ela mesmo Homem-Aranha Você não é paro pra mim Daí o Homem-Aranha falou Meu Eu vou te estourar no pau Homem-Aranha salvou Mas enfim Um boneco bem bacana Bem bonito Sem tantas articulações Eu gostaria que ele tivesse mais articulações Pra poder brincar melhor Mas É legal Isso aqui fica na estante aqui ó Bem maneiro Né Peter E o próximo brinquedo de super herói É Espada Dragão Ninja Do Deadpool Na verdade é de outro ninja Mas isso aqui funciona com Deadpool pessoal Porque o Deadpool de fato tem essas mesmas armas Meu Deus Caraca eu quero isso Eu quero isso pra mim Com licença Com licença Com licença E E E E Uma Duas Três E Quatro Meu chapéuzinho Isso aqui vai ser muito legal Tá isso aqui vai ser tipo uma mochilinha porta espada Tá finalmente Agora eu coloco a minha mochilinha das espadas Espadas duplas Dupla katana Tô acertando Tô acertando Tô acertando Rafael Aê É aqui Não tô acertando Aê E agora essa Foi Pronto Ok legal Pessoal As duas katanas estão prontas Agora só falta as duas katars Eu sou um ninja pessoal Todo ninja consegue fazer isso facilmente que nem eu consigo Poxa por favor rapaz Vai Coloca pra mim Ah e agora Uh Tô massa Isso aqui são as armas Deadpool mesmo Então eu vou colocar com a mascara vai ficar massa Ah Timichangas Ficar também o boné porque Deadpool Combina com o boné Tá Já que eu tenho uma torre de copos ali pra derrubar O que que o Deadpool faria? Eu acho que a primeira coisa ia ser assim ó Sou Deadpool Eu sou o Deadpool Eu sou o Deadpool Tem espada Proibido para menores de 16 anos Eu nem morro E o próximo brinquedo de super herói É Que isso? Do Pantera Negra Do Pantera Negra? Olha do Pantera Negra mesmo Primeiro deixa eu brincar aqui Ok Que legal Pantera Negra Garras de combate Legal Poxa Eu tenho agora garras de combate Eu já tenho garras que atiram do Tony Stark E agora eu tenho garras de combate do Pantera Negra Por que não? Hã? Bem simples o brinquedo na verdade Mas vamos ver se funciona legal Bom A gente tem aqui né Outro velcro aqui Pra garras de combate Fechei aqui E agora Uouuuu Meu Deus Pantera Negra bicho Como assim? Garras de combate Caraca mano Agora eu to muito equipado Eu to cheio das armas Hoje o que aconteceu? Hoje veio muita arma de super herói Será que esse copinho sobrevive? Ninguém sobrevive! Será que essa torre de copos sobrevive? Ninguém sobrevive! Caraca meu Isso aqui é... É hardcore meu Hardcore Só podia ser de Vibranium de Wakanda cara Meu Deus do céu Ou de Adamant Não é Adamant É Vibranium Ou de Adamant Vibranium Parece Wolverine também Pior Parece Wolverine Na verdade Pantera Negra nem usa garra assim meu Ele usa garra nos dedos Eu não sei porque que ta assim Mas enfim Eu quero detonar tudo agora Olha só, olha só Pessoal Pessoal agora eu vou tentar segurar um copo e beber água com essa garra aqui, vamos ver Já ia virar tudo Já ia virar tudo Maneiro, maneiro, maneiro Meu isso aqui é muito maneiro de fazer um dab ó Na verdade nem é tão maneiro assim, o dab não é tão maneiro Só faço ainda porque eu sou bem bobão Pessoal olha tudo que a gente recebeu nessa caixa hoje e eu vou vestir tudo agora Eu quero saber de vocês até agora nessa caixa qual foi o item mais legal que você achou Coloca ai nos comentários junto com o hashtag somial, quero muito saber a opinião de vocês Então vamos lá começar a vestir tudo Primeiramente a máscara do Deadpool Agora as minhas espadas, minhas catanas duplas, minhas catanas gêmeas Primeiramente ninguém consegue me matar agora Só que deixa eu melhorar ainda minhas técnicas de combate Com uma garra do Pantera Negra E também meu chapéuzinho Como é que vocês vão me derrotar agora pessoal? Bracelete do Homem de Ferro Meu Quem é que vem? Eu sou o super herói mais forte desse mundo Deadpool Poxa Ali é o Homem Aranha? Homem Aranha é Errei Tô cego Ninguém me derrota Ninguém me derrota Porque eu sou o Deadpool Rafael Eu vou te matar meu Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar meu Calma ai meu Ninguém me derrota Ninguém me derrota Volta aqui Vou te pegar ainda Vou te pegar Mas enfim pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo Espero que tenham gostado de todos os itens que a gente abriu aqui nessa caixa hoje E se você gostou não esquece de deixar o seu gostei E se você é fã de super herói Não importa se é Marvel, DC ou qualquer outra coisa Se inscreve ai no canal Porque se você tá se inscrevendo agora Saiba que você é miau Miau Muito obrigado pelo seu apoio Coloca ai nos comentários Hashtags sou miau Obrigado por tudo E até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico Miau Tchau Tchau